Aí vocês que não conhecem aí, estão no lugar aqui no Paranapiacaba, Bar do Claro, se liga aí, ó, uma volta 360 graus, ó, deixa eu virar aqui, 360 graus, ó, ó, se ligou? Um lugar fácil de acesso, simples, mas muito louco, se liga, ó, vai pular? Pula aí, se liga lá, mano, vai pular, ó, mano, vai dar um mergulho, ó lá, ó, falando, né, o bagulho é da hora, velho E aí